O negócio é o seguinte, gente, olá galera, estou aqui para convidar vocês a participar do canal da Laura Avila, eu sou a apresentadora Rosana e vou fazer uma pergunta para essas duas criaturas que estão na minha frente, Julie Oliveira, Oliveira Julie, arroba ponto com e Laurinha Avila, eu sou a apresentadora, porque me meti no canal dela, eu adoro fazer isso, beijo, dá oi mãe, oi e aí, oi, 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 eu sou ótima, oi, 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 Oi gente, meu nome é Laura Avila e sejam muito bem vindos ao meu canal, bom gente no vídeo de hoje eu tô com a Júlia de novo, de novo, gente. E no vídeo de hoje a gente vai gravar quem é mais provável. A minha mãe vai ficar lendo, tipo, quem é mais provável de fazer vai, mãe, dá um oi. Oi! Dá um oi também. Dá um oi também. Oi! Não, mãe, não? Não, não faça, por favor. É que ela tá roubando. Eu não sabia, eu não sabia. Eu não sabia, eu não sabia. Vai, você vai começar. É. Quem é mais nerda? Quem é mais nerda? É que eu tô com nerda. Um, dois, três! Por que que você é mais nerda? É que eu tô com nerda. Gente, ela é muito nerda. Tipo assim, as vezes a gente conta... Para, não é pra mulher. Alguém conta uma piada interna, aí tipo, piada interna. Alguém conta uma piada, aí a Laura, aí todo mundo ri, aí a Laura. Caraca! A gente já passou, a gente já tá falando aqui, ó, futuro. Mas é difícil, vai rolar 30 anos na hora. Eu não sou mais nerda pra vocês. Mas não vai. Pra outras coisas. Quem é mais provável de morar na França? Dois, três. É que eu quero fazer faculdade lá, né, gente? Mas eu quero morar no Brasil, mas... Na enquanto estiver fazendo faculdade, eu vou morar lá. Quem é mais provável de rir em momentos errados? Noito, é dele. Já viu. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Não, a gente estava rindo. Aí, tipo, a professora que a gente faz rindo das pessoas. Porque, tipo, a pessoa que a gente faz rindo deles. A gente estava fora do meu passo nessa hora. Aí, só estava. Tipo, a gente estava só rindo da interrente. Aí, ela falou, o que vocês estão rindo? Vocês acham que eles não são bons? Eu falei, mas a gente faz melhor então. E a gente continuou rindo. Aí, a gente ficou rindo. Eu, mais, tipo. E ainda tinha gente E ela tava ajudando a gente Aí tipo assim, teve um professor Que quando Um professor Que quando a gente Quando a professora virou pra brigar com a gente Ele riu junto com ele, piorou a nossa situação Aí quando ela virou pra ir, ele Tá certo Enfim Quem é mais provável de chegar nos lugares atrasados? Um, dois, três Não, mas eu vou mudar esse ano Porque eu não posso chegar nos lugares de nada esse ano Já cheguei, gente Quem zoa mais? Dois, três É meia mesmo, gente, zoa muito Não tem qualquer por cento cada uma, né? Ela zoa nunca E ela zoa pela Quem é mais provável De pôr fogo na cozinha Gente, não é que eu seja mais provável Porque vez uma vez que eu for cozinhar aqui A minha mãe me atrapalhou, né? Você me atrapalhou, né? Eu sou inocente Eu tenho um vídeo Vem que a pessoa tá fazendo um macarrão Tá nervosa Porque tá sentindo calorão Vindo da panela Isso é normal Mãe, né? Conta da voz pra vocês Gente, quase que meia a voz Que é culpa da minha mãe Culpa a minha não Não Você me ligou e expliquei como é que fazia Não, não Meu Deus Meu Deus Mãe, mãe, mãe Olha o meu Deus Meu Deus Eu também tenho vídeo, gente Vou lá no meu Instagram na tela Vou lá no Instagram na tela Vou lá no Instagram na tela Que me atrapalhou E aí ao invés dela me ajudar A tirar o fogo do pano Ela começou a rir E tava crevando, gente Quem é mais provável De esquecer o aniversário? Oi, o meu Deus O que você acha que você é mais feliz? Eu esqueci o teu outro Ah, é verdade Eu tentei o dela Mas eu dei um chute super certo No meu Ela acertou o mês e mais ou menos Ela falou Novembro, Dezembro Eu falei setembro Aí depois Não, depois você falou Setembro E ela chutei certo Que era Onze de outubro Né? Quem é mais provável De pagar mico em público? Tá Um, dois, três e Já Ah, amiga, é você Eu? É É Treta no canal, galera Não é Porque Elas estão se acabando Porque tem uma vez Que a gente tava numa peça Aí teve um momento de rir e tal E depois teve aquele momento de choro Você lembra? Que a mãe do garoto Tá aí olhando pra trás e falando Meu Deus Meu Deus Ai, a peça já tinha passado Pelo momento de rir Todo mundo quase chorou É É a peça É a mãe do garoto Aí a mãe de um dos atores Virou assim, ó Foi uma caia pra mim Aí depois no final A mãe veio falar com a gente Tipo, veio falar com ela Ai, parece que é engraçada mesmo, né? Aí ela assim Eu fiquei com um pouquinho de raiva Eu teria uma treta A gente vai falar É, achei porque não pôde Mas eu achei E eu teria falado isso Próxima Quem é mais provável De dançar no meio da rua? Fá Dois, três Tá É Ó Ela fez isso Esse mês Fiz mesmo É no restaurante Oi Ficou com foco Aí estava no Lembra, mãe? Quando a gente foi no cinema A gente montou vocês lá no restaurante Lembra, gente? Então Aí a Judy viu, né? Aquela cena Aí Ela ficou muito feliz Ela começou a cantar e dançar Ela ficou Perfeição Enfim Ela começou a dançar Tipo De felicidade Porque ela achou foco E eu fiquei tipo Ai, também Super E com ela Tomou E com uma daça De todo mundo E tipo E eu Cabe de baixo Tipo Ela e Outras pessoas Uma pessoa lá Ela estava tipo E eu estava Eu estava tipo Muito sentimental Um dia E eu estava Tipo Resfriada Eu fiquei tipo Meio Eu estava meio assim De pra baixo Também Aí Muito engraçada Quem é mais provável De ser A rainha do drama Um, dois, treze Ah, tá É Não É a rainha também Não Não Ah, Laura Mas Deus Não é que você bateu o dedo aqui Ai, meu sangue Está jorrando Bateu um dedinho na quina Mentira Não Não Nem Não 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 Eu estou falando Você falou que tinha cortado Assim, era um cortezinho Que era o dedo rasgado Um cortezinho Gente, sabe esse cortezinho Eu falei, gente, faz Eu falei, meu dedo vai cair Meu dedo vai cair Eu gosto Sim Mas ela é ardendo muito Amiga, ardei, ardei não é Quebrar um dedo Amiga Não, gente Sem condições Ela bate o dedo Ai, meu dedo Aqui, ó Tá novo Tá caindo Não, gente, não funcionando Saiu do drama Não estou Mas eu faço mais que ela Quem é mais provável Quem é mais provável de correr de uma barata Um, dois, três e... É drosso Eu tenho muito medo Não, mãe Não, é mesmo Eu acredito que você deu um gripão com uma barata O que que aconteceu? Tava Eu tava pegando a casa dela E a gente foi lá pro frente Pelo do portão Pegar o negócio do carro Pegar a roupa dela que tava no carro Eu peguei e saí do carro Tinha uma barata no carro Eu falei assim Gente, ó Não é na parte de fora É Assim, tipo, quando você abre a porta Naquela parte do lado Perto da roda Ai, eu Ih, gente, olha a barata ali Ai, ela Ela pegou a bolsa no chão A roupa dela tava tudo espalhada no chão Quem teve que catar? Eu E ela dando o carro assim, ó Grito, ó O vidro fechado Eu dei um grito muito alto Eu fechei a porta do carro Ficando a mesma Gente, ela deu um grito E deixou minha filha fora pra mim Aí, amiga, a barata foi embora A barata voou A barata voou E ela A barata lá Falei, longe Tá longe, gente Quem é mais provável de contar um segredo? Como tá conseguindo dar uma troca? É, qualquer Não sei Não sei Não sei Não Tá tendo uma vez Não, né? Já sei Não É Um, dois, três Não, é É você É você Lembra daqui o... O que? A liga hoje aparece Não Você que tá usando pro outro Você que... Ou não Eu contei pra você Extra... Não Não, você que contou pro... Ah Tá Conta pra você Que o pessoal do canal quer saber Não tem Ahn... Tem só pro canal quer saber O que que aconteceu? Não é? Vai ter até uma provável É Você que é mais provável Mentira, Laura Mentira, Laura As duas Nenhuma Nenhuma Quem é mais provável De curar uma dieta Um, dois, três Eu não sou eu Acho que sou eu Acho que sou eu Calma, não sou eu Porque você vai fazer dieta Eu não me vazia Tá certo Mas eu vou tentar agora Se eu tentar agora Eu vou sim Mas não é Eu vou Olha, talvez o dia tá pra quê? Não, eu tô Na hora nem precisa, Jijão Eu vazia Porque aqui, ó Ah, não sei Quem é mais provável De dormir em qualquer lugar Um, dois, três Gente, uma vez Tem foto, né? Tem vídeo A gente um dia foi pra um show E aí, tipo, teve uma hora Que a gente teve que ficar esperando Pra tirar foto E aí Enquanto a gente tava esperando Essa menina só deitou, assim, ó Eu deitou no colo dela No colo, não Deitou no ombro Eu ganhei, assim, tipo Deitou, não dormia Aí eu E eu com dor no ombro Aí tem mais Eu tava, assim, uma pulada No outro lado Aí eu Aí eu E eu fingindo Que eu não tava rindo Aí ela Mas tem uma hora Que eu soltei o riso Eu não me entendi E ela tava filmando Eu acordei ela filmando Aí eu Aí ela Desculpa É que tava me lembrando Alguns momentos Aí eu tive que Né? Tive que gravar Quem é mais provável De fazer amizade com os estranhos Vai Um, dois, três E já Isso É, não Isso Eu sou mais obrigada Porque eu sou mais fofo É, tá Ela é mais fofo Mas não mais amigável Não é Tá, enfim Ela pode ser um pouquinho Mais Só um desquilo, gente É Mas Vocês entendem Quem é mais provável De fazer perguntas idiotas? Um, dois Você é salvo? Não Vai Um, dois, três As três As duas Quem é mais provável De correr de uma briga? Correr de um ano Correr de um ano Dois Três Ah Você tá faltando comigo É mesmo Você tá faltando comigo Por que você tá faltando comigo? Por que você tá meia? Você tá meia? Você tá meia? Você tá meia? Sabe? Não Tá na cara de nojo Que eu tá rindo Você tá meia? Você tá meia? Mentira, gente Quem me conhece sabe Eu sou um bom Esquece Ela é só meia Olha só Minha mãe tá rindo Minha mãe tá rindo Ela tava assim que eu não falava Ela tá vestidada Ela tá vestidada Ela tá vestidada Ela tá muito vestidada Ela tá muito vestidada Agora eu estou Ela tá vestidada Eu não vou Quer perder ele em público Eu não Quer mais provável De perder ele em público Não sei Um, dois, três Vim já Gente, mas ganha Então por que? Como assim? Vim cá Vim cá Que história, gente! Que história! A gente tava no hotel. É mentira! A gente tava no hotel com os amigos nossos. A gente tava no hotel com os amigos. Aí, tipo assim, a gente sempre quer andar pelo corredor do hotel. Aí teve uma hora que foi um grupão pra um lado e só ficou nós duas, né? Eu não sei. Ela tem que ir pra correr pra ficar. Aí a gente foi correndo. E eles entraram no quarto. Eles entraram no quarto. Aí a gente foi pro outro corredor. Aí a gente foi pro canto do corredor. Aí depois a gente foi correndo rapidão. Aí eu escuto... Aí a gente... Aí ela não tá louca. Aí ela começou a rir, tipo, do nada. Aí uma amiga, o que foi? Então ela... Não sei. Aí depois a gente começou a engatinhar pelo hotel. Aí a gente tem que falar pra galera. Aí a gente tava assim. A segurança veio falar com a gente. Foi... Foi... Antes dele vir falar com a gente, né? Aí a segurança veio falar com a gente. Só que antes dele vir falar com a gente. Tipo, falar que a gente tinha que voltar pro quarto. Aí a gente tava engatinhando. Aí ela de novo. Aí eu de novo. Foi... Mas é. Não vacuou muito do nada. É porque eu tava correndo. Aí eu... Caraca! Enfim... Vamos pra próxima, né? Mas já passou a ver mais. Vai! Quem é mais provável de encontrar... O final de um labirinto? Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... E eu... Porque eu sou mais velha. E eu gosto mais de... Ah, sei lá. Eu sou mais cabona, eu acho. Eu sou mais... É, eu sou mais... Corajosa. Quem é mais provável de demorar se arrumar? Um, dois, três... Por isso que eu achei que eu tô casada nos lugares, galera. Um, dois, três... Quem é mais provável de perder a paciência? Ah... Um, dois, três... E aí, amiga? Eu só pedi a paciência uma vez. Porque ficou visível. Porque foi quando ela viu. Mas só que eu não percebi que eu tava sentado. Eu acho que até... A gente curtiu esse botão. Pim, pum, 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 pum. É, é porque assim, gente. Eu acho que ela... Eu me esqueci da... Foi quando ela... Olha, amiga. Bota um... Bota um... Vamos lá, então. Foi quando... Do shopping. Quando nós fomos pro shopping com os nossos amigos. Na verdade, não. A gente... É, nos encontramos no shopping. Não. E aí, durante o dia, ela perdeu paciência. O que é mais provável de arrumar um cruz? Obrigada. Serenidade. Porque vão testar ali. Não precisa, não. Deixa em outro. Ele já sacava a gente. É reciclo, não é? Quem é mais provável de arrumar um cruz fazendo uma peça? Ai, você vai me esponar. Ai, você também tem um... Eu já tive. Ah, é? Pega! Não, não, não. Ah, não pegue sem vergonha. E eu tô sabendo essa merda, não? Agora eu vou cá. Bota no meu. Pensa no meu. Pensa no meu. Um, dois, três e... É meio meio, mas acho que a mãe. É meio meio, mas acho que a mãe. É, agora no momento tá mais o Laura. Eu acho que não. Quem pensa em comum... Tem que ter. Mas a última. Ah, tá. Aí tá até... Tá, vai. Porém, é mais provável de ter um namorado por dentro. Um, dois, três e... Tem que ter um namorado por dentro. Com certeza. Tipo, ela namorar com o menino. Quando ele começar a ser grudento. Ele vai morrer. Mentira, gente. Porque ela é delicada. Tá dando uma dica. Coincidimut. Tá dando uma dica. Pra vocês. Se algum menino quiser namorar com ela. Não seja grudento. Seja seco. Não. Também não. Dão seco assim, mas... Seja seco. Mas tipo, não sei se tão preto. Tipo, ai... Não, é toda hora. Não. Ela... Ela fica... Tira-la. Quem é mais provável de namorar com um amigo? Um, dois, três e... Ai, o Duque. Maravilha, mas... Não dei nada pra imalar. Não. É isso. Acabou o que a gente fez. Agora ficou bom de verdade, gente. Agora ficou bom de verdade. É isso. Eita, igual. Enfim, quem quer dizer aqui. Enfim, eu digo ela agora. Enfim, gente. Foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Siga-me a gente nas redes sociais. Né? No Instagram, no caso. Aqui quem não quer dizer isso. Vai estar na tela. Vamos ver aqui embaixo. Embaixo. Enfim, vai estar aqui na tela. As nossas redes sociais. Siga-me a gente lá. Esse vídeo, inclusive, foi uma... Não vai ficar uma ideia aí? É, né? Foi uma ideia que vocês deram... É uma pergunta. Eu tô tentando... Não vai ser lerda, gente. Eu tô tentando interagir bastante com vocês lá. Tô respondendo várias perguntinhas naquela série de perguntas. E... Compartilha. É, gente. Compartilha. Compartilha. Com os amigos, todo mundo. Faz tudo, né? É, faz tudo o que vocês têm que fazer. Vocês sabem o que tem que fazer. Beijo. Tchau. Fui. Fui. Fui.